Eu volto a conversar ao vivo com a Gorete Santos, ela agora está na porta da servição empresa que foi alvo de um assalto milionário ontem, 15 milhões de reais. Movimentação tranquila por enquanto aí, não é Gorete? Exatamente, Nádia. O que a gente observa é o entra e sai de funcionários, o pessoal chegando ao trabalho, aparentemente em um dia normal, após esse assalto milionário, cerca de 15 milhões de reais. O secretário Fábio Abreu confirmou em entrevista antes a você aqui no Notícia da Manhã, de que há sim a participação de pelo menos um funcionário da empresa nessa operação criminosa. Esse homem já está preso, teria dado detalhes acerca de todo esse assalto, foram quatro que chegaram aqui, quatro veículos com cerca de 20 homens que faziam parte desse bando. A nossa produção também conversou com um dos sócios da empresa na manhã de ontem, o presidente do Conselho Administrativo da Serviçã, SIS Fortes, e ele também confirmou que esse bando já tinha o nome dos funcionários, o nome dele, então tinha muitos detalhes acerca da empresa. Um outro sócio também deu informações à nossa produção de que pode fazer uma entrevista coletiva a partir das oito horas na manhã de hoje para dar mais detalhes. Obrigado, Nádia.